E estamos de volta e chegou a hora da gente aprender a fazer um super bolo saudável sem nada de origem animal. Tem glúten porque a Ed usou trigo, né? Mas a gente pode usar outra variação do trigo. Pode sim. Você pode estar usando farinha de amêndoas e a farinha de arroz, que é bem mais fácil de encontrar também, que você pode estar encontrando no mercado. E aí você tem um bolo sem glúten, sem leite, sem ovo, sem manteiga. Vamos começar? Vamos lá então. Vai colocando os ingredientes e vai dizendo o que vai fazer aí. Nós vamos utilizar aqui duas xícaras de leite de soja. Ai, ai, ai. Conseguiu? E eu já trouxe aqui, prontinho. Aí tem duas xícaras de leite de soja. A gente vai trazer pra você aqui a receita. Além de ser fácil, é rápido, é bem prático mesmo. E aí nós vamos colocar um quarto de óleo que nós estamos utilizando aqui, é o óleo de girassol, tá bom? Olha aqui. Deixa eu te ajudar, me dá pra cá que eu vou guardando aqui. Nós vamos estar utilizando uma xícara e meia de açúcar demerara, ou você pode estar utilizando também o açúcar mascavo. Aí você vê aí da sua preferência, tá bom? Olha aqui, açúcar demerara. Vou estar colocando aqui. Dá pra cá. Nós vamos estar utilizando também aqui, é, três colheres de sopa de cacau, 100% cacau, tá? 100% cacau. Vou colocar também aqui, já tem a medida certinha. Você está em casa, pode dar uma observada que a gente colocou todos esses ingredientes aqui descritos pra você poder fazer uma foto e vai estar também no nosso Instagram. Então presta atenção. Então é só acompanhar aí, né, a receitinha. E aí nós vamos estar colocando trigo branco e também nós sempre utilizamos trigo integral, que é pra enriquecer a massa, né, que o trigo branco e isso. Pra ficar mais nutritivo. Então nós vamos colocar aqui uma xícara de trigo integral e aí nós vamos colocar aqui o trigo branco, tá? Que são duas xícaras que estão aí pra você. E eu vou colocando aos poucos e mexendo, massa. Tá? Então é muito fácil, gente. Muito fácil mesmo pra desse rosto. Tu colocou todos os ingredientes e só está misturando no fim. Isso, só mistura no fim. É pra fazer assim. Agora você acrescenta todos os ingredientes e aí você mexe, tá? Eu vou trocar aqui. Pode também pro liquidificador. Eu vou pegar aqui o fuê, que é bem mais fácil, né, de fazer. E eu vou misturar os ingredientes aqui. Fuê, adoro esse nome. Fuê. E aqui eu vou finalizar então com o restante do trigo. Eu tô aqui pra isso, só pra te ajudar. Tá certo. E aí, gente, é só mesmo mexer aqui pra misturar bem os ingredientes, tá? Olha como é difícil, gente, de fazer esse bolo, né, Márcia? É, muito fácil. Muito fácil. Então aí, ó, você não vai precisar comprar ovo, né? Ainda vai economizar aí na sua receitinha. Você pode estar utilizando também outros leites vegetais. Eu estou utilizando leite de soja, mas você pode estar utilizando em casa leite de coco, leite de castanha do Brasil, tá? Que você pode fazer aí na sua casa também, que é bem simples de fazer. Nós vamos estar ensinando na próxima receita a fazer leites aqui vegetais, né, Márcia? Eu gosto muito dessa ideia de fazer leites vegetais. Aí nós vamos finalizar com uma colher de sopa de fermento pra bolo, tá? Fermento químico pra bolo. E aí nós vamos estar colocando aqui na receita. E daqui que eu seguro. Aí a Márcia já está me ajudando. E olha, gente, bem simples mesmo de fazer esse bolo, tá? Por último foi o fermento. Por último foi o fermento. E aí nós vamos então... Tem que pré-aquecer o forno? Tem que estar pré-aquecido pelo menos uns 10 minutinhos, tá? Antes de colocar o bolo. E aí outra, uma dica bem legal mesmo que eu quero dar pra vocês, que normalmente as pessoas, Márcia, utilizam manteiga, né? Ou margarina pra colocar na forma. Então, olha, uma dica é você só coloque um pouquinho do óleo que você está usando, pode ser o de soja ou de girassol, o que você tem na sua casa. Você utiliza e passa aqui somente no fundo da forma. Você não precisa passar ao redor. Pronto, gente, o bolo vai sair assim, ó, bem bonito, tá? E só mesmo passa assim um pouquinho, que é pra não ficar nada muito oleoso não, tá? E aí, gente, olha como que é bem fácil, né? Como eu falei, a receita. Nós já vamos agora colocar na forma a nossa massa. E já está pronto. Levou bem pouquinho tempo, né, diretor? Bem pouquinho, né, diretor? Diretor, foi bem rápido, diretor! Foi bem rápido! E daí, quanto tempo? Você precisa colocar no forno por 30 minutos ou dependendo do seu forno. O meu é 20 minutos e já está pronto, mas o seu pode ser 30. Você coloca um espetinho aqui pra ver se não está grudando ou uma faca e já está pronto o seu bolo. Bem fácil. Agora, esse aqui está com recheio de prestígio, né? Isso, eu fiz um recheio de coco. É só pegar o leite, colocar o coco e mexer bem no fogo com um pouquinho de açúcar demerara. Que parece o coco natural, né? Isso, o coco natural é o ideal. Pronto, gente. Olha que fácil o seu bolo. Eu sei que você... Aí, eu sei que você vai poder fazer isso aí na sua casa pra comer com seus filhos, com a sua família. E pra você que quer perder peso, né, Márcia? Exatamente. Eu vou pedir pra pegar, olha, você que está em casa, enquanto eu vou cortar pra pegar uma fatia aqui, porque é óbvio que eu não vou deixar passar, eu vou pedir pra Ed dizer o alô. Está lá no Viver Melhor, né, diretor? Olha, lá no Viver Melhor, vamos ver quem é que está ali. Tem que dizer, essa é a frase aqui, tá? Ed, sabor natural, um lugar de alimentação saudável. Deixa no ar aí pra pessoa poder se tocar aí e falar direitinho. Vamos lá, então. Lado Viver Melhor. Alô? Alô? Ed, sabor natural, lugar de alimentação saudável. Isso! Ganhou o almoço com o acompanhante, né, Márcia? É muito show pra lá no acompanhante. É de sabor natural, nós vamos estar ali aguardando lá, eu e minha equipe, vamos estar ali aguardando pra lhe receber lá, pra você comer um super almoço saudável, com sobremesa, suco, tudo que você tem direito lá, viu? Pode ir falando enquanto eu vou comer, tá? A Márcia já quer provar aqui o bolo, gente, olha. Se vira, vai. Ela já está no ar? Tá, não, ela pede pra falar com a produção, pergunta quem está em casa com ela. Quem está em casa aí com você? Alô? A minha mãe, o meu irmão e o meu pai. Ah, então um beijão pra eles, viu, que estão assistindo aqui o Agora. Pode vir aqui amanhã, vir buscar o seu prêmio e amanhã mesmo, amanhã não, amanhã nós não abrimos, Márcia, só vamos abrir na sexta-feira, viu, diretor? Lá não é de sabor natural. Cuidado, hein? Porque só fecha no sábado. É que a minha equipe pediu um descanso extra, sabe, dessa vez. Tá bom. Emerson Santos? Não, pra mim. A gente encerra aqui a nossa edição. Eu vou terminar de comer meu bolo.